Bom dia vendedor, bom dia vendedora, bom dia você que está me assistindo. De repente você é gestor de uma equipe de venda, você é um empresário autônomo, um empreendedor, dono de uma empresa ou você é vendedor? Todos nós somos vendedores. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre uma coisa que ninguém te contou sobre metas. E por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Eu estou aqui, aqui é a sede da Lupe, Lupe Automação Industrial, fiquei aqui na cidade de Limeira e eu acabei de terminar um encontro do programa de coaching de vendas. E a temática de hoje, nós entramos hoje no módulo 2, que é o módulo de visão e propósito pessoal, e falamos hoje sobre metas. E eu pensei, cara, preciso gravar um vídeo para o pessoal que me assiste no YouTube, no Facebook, que me segue sobre esse assunto, porque eu acho que pode ajudar muito você a gerar consciência sobre metas, sobre algo que talvez ninguém nunca tenha falado para você. Então assim pessoal, primeira coisa, por que você não coloca metas? Esse é o primeiro assunto. E na verdade você está me ouvindo e você não coloca metas. A gente até coloca às vezes, mas não é algo tão recorrente assim. E eu sei que você está cansado de ouvir, de repente você já foi a alguma palestra, workshop, já leu um livro e sempre fala, você tem que colocar metas, tem que colocar metas, tem que colocar metas. E eu falo, cara, eu não consigo colocar metas. Por que eu não coloco meta? Ok? Então eu quero te explicar agora uma coisa que ninguém nunca te explicou, que é o motivo pelo qual você não coloca metas. E por que eu quero te explicar isso? Porque eu acredito realmente de que quando a pessoa tem conhecimento, quando ela gera consciência sobre um problema, esse é o primeiro passo para vencer esse problema. A partir do momento que você gera consciência sobre isso, que você entendeu o porquê você não coloca meta, você dá o primeiro passo para começar de fato a colocar metas. Talvez você se enquadre em um dos perfis que eu vou falar agora, do porquê você não coloca meta, são quatro, e de repente você olha e fala assim, tá aí, é por isso que eu não consigo colocar metas. Ok? Então vamos entender na prática. Por que você não coloca meta? O primeiro motivo pelo qual você não coloca metas, é porque você não acha isso importante. Você não acha isso importante. Eu sei que você vai falar assim, caramba, Adriano, como que eu não acho importante? É claro que eu acho colocar meta importante. Eu já li sobre isso, eu já fiz um curso sobre isso, eu acho colocar meta algo muito importante. Não, você não acha. É verdade. Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que você conquistou na sua vida, até hoje, foi sem meta. Seus pais não colocavam metas. Quem criou você, tua família não colocava metas. O carro que você comprou, você comprou sem meta. A casa que você tem, você comprou sem meta. O emprego que você tem, o salário que você tem, a empresa que você construiu. Talvez a maioria das coisas que você tem hoje, você alcançou sem colocar metas. E é por isso que você, apesar de saber que é importante, apesar de falar que é importante, apesar de ler que é importante, no fundo, no fundo, você não acha isso importante. Porque um ano começa, um ano termina e você passa por ele sem colocar metas. E você alcança algumas coisas. Mas daí, eu quero que você reflita sobre uma coisa. O carro realmente era o que você queria se você tivesse colocado uma meta. A casa que você tenha, do jeitinho que você queria, caso você pudesse colocar uma meta. O emprego, o salário, a empresa, os clientes, a performance, o seu mês, o seu ano, seguem do jeitinho que seria se você pudesse colocar uma meta. Então, você não acha importante porque você conquista as coisas sem metas. Mas, geralmente, o que você conquista é do jeitinho que você gostaria que fosse. Então, ponto um, você não coloca metas porque você não acha importante. Segundo motivo pelo qual você não coloca metas, porque você não sabe como fazer. Você não sabe como fazer. E por que você não sabe como fazer? Porque ninguém te ensinou, nunca teve uma reunião familiar, por exemplo, em que você estava lá e seus pais ou quem te criou falou assim, vamos lá, agora é hora de colocar as metas, vamos aprender a colocar as metas. Ou na escola, pessoal, a próxima aula é a aula de como colocar metas. Na faculdade, você tinha que sair de lá, trabalhar, disputar emprego com milhões de pessoas. Mas ninguém te ensinou a colocar metas. Então, ninguém te ensinou um método até hoje. Ninguém nunca te contou um método sobre como você colocar metas na prática. E é por isso que você não coloca metas. Você não acha importante e também não sabe como. O terceiro motivo pelo qual você não coloca metas é porque você tem medo de fracassar. Você tem medo de fracassar. Você tem medo de colocar uma meta e não alcançar ela? Porque uma vez que você colocar a meta, vai ficar claro o que você quer. Um exemplo, trocar de carro é uma coisa. Comprar esse carro, nesse modelo, nessa motorização, dessa cor, com esses acessórios, desse ano, é outra coisa. Uma vez que você coloca uma meta, você está assumindo um compromisso. E se você não alcançar? Você tem medo de fracassar e virar público isso, de que você não foi capaz de chegar até lá. E aí vem o quarto. Justamente por você ter medo de fracassar, você também tem, quarto, medo de ser rejeitado. É isso, nós temos medo de ser rejeitados. Por quê? Colocou uma meta, não alcançou, as pessoas vão rejeitar você. Olha lá, está vendo? Falei para você não fazer. Eu falei. Ai, olha, ele quer alcançar essa meta. Nossa! Então as pessoas, você tem medo de ser rejeitado. Não só na busca pela meta, mas caso você não alcance. Ok? Então esses são os quatro motivos pelos quais você não coloca a meta. Você não acha importante, você não sabe como, você tem medo do fracasso e você tem medo de ser rejeitado. Ok? Então nesse vídeo, pessoal, eu queria gerar consciência em vocês sobre isso. Esses são os motivos pelos quais você não coloca a meta. Ter consciência sobre isso é o primeiro passo para mudar. Nos próximos vídeos, eu vou ensinar vocês na prática um método sobre como você coloca metas. Porque eu acredito que agora você já sabe que você não acha importante. Isso você pode mudar. Próximo passo é você saber como fazer isso na prática. Se você souber como fazer, fracassar não é uma opção. E ser rejeitado não é uma opção. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor sobre metas e por que você não as coloca. Então espero encontrar você no próximo vídeo. Já já tem mais um vídeo, amanhã tem mais um vídeo, um por dia, 365 dias do ano. Ok? Então um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. Quem é você? Sou o vendedor. Quem é você? Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor shot! Eu sou eu. Eu sou o ministro. A CIDADE NO BRASIL